Olha, se você está à procura de um bom ar-condicionado, mas tem medo de aumentar muito a sua conta de energia, esse vídeo aqui é para você, hein? Após meses de pesquisa e avaliação no mercado, eu achei 5 modelos de ar-condicionado dos mais econômicos do mercado. E vou falar tudo sobre eles aqui para você. Vou falar quanto eles consomem por ano de energia, as suas funcionalidades e qual deles é o melhor e mais adequado para você. Se você quiser, já pode se inscrever no canal, marcar sua presença com aquele like inteligente e ativar o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Em quinto lugar, nós temos o ar-condicionado da GRI Inverter. O GRI Inverter está na quinta colocação entre o ar-condicionado mais econômico do país, com uma consumação de 295 kWh ano. O aparelho possui função de desumidificação que absorve a água do ar para trazer comunidade ao usuário. Além disso, na versão quente e frio dele, ele também conta com a opção sono, que faz com que a temperatura ambiente aumente à medida que o tempo passa. Isso, claro, quando você estiver aí querendo aquecer o ambiente. Em quarto lugar, temos o ar-condicionado Eldin Eco Inverter. Esse modelo tem consumo de 292 kWh ano. O aparelho possui uma serpentina de cobre que oferece durabilidade e resistência, inclusive seu aparelho ficar exposto à maresia. Além disso, a tecnologia de filtragem AG Plus utiliza os íons de prata para combater as bactérias presentes no ar. Muito bom esse recurso, viu? Isso ajuda a manter o ar mais limpo, seguro e a sua saúde também agradece. Em terceiro lugar, nós temos o ar-condicionado Speed Inverter da Samsung, o Wind Free Connect. Esse ar-condicionado é compatível com a função SmartThings Energy. O Samsung Wind Free permite que você controle o consumo de energia em tempo real, que eu acho também fantástico. Seu consumo é de apenas 273 kWh ano. O modelo quente e frio também conta com o modo Wind Free, que dispersa o ar climatizado por meio de 23 mil micro furos. O que elimina o vento gelado direto e dá mais conforto ao usuário. Eu gosto bastante dessa função. Muitas vezes você não quer que o ar gelado vá direto para você, ele se espalha melhor no ambiente ali e dá uma sensação de conforto mais interessante, na minha opinião. Em segundo lugar, temos o Fujitsu General. Construído para causar zero impacto na camada de ozônio, o Fujitsu General possui controle de sensor de presença, além da alta economia de energia, consumindo apenas 265 kWh ano. Esse ar-condicionado é quente e frio e também é equipado com um filtro exclusivo de íon, que atrai as impurezas como pólen, bactérias e esporos de fungos, retornando para o ambiente um ar muito mais puro e saudável. E o Fujitsu dispensa aumentado, uma das marcas de maior prestígio mundialmente. Chegando ao nosso grande, grande primeiro lugar, nós temos o ar-condicionado Dawkin EcoSwing. Compatível com o Google Assistente e Alexa, esse modelo Dawkin é o modelo mais econômico vendido no Brasil, com consumo de 263 kWh ano apenas. Esse aparelho também conta com compressores compatíveis com o fluido R32, que é menos agressivo ao meio ambiente. Além disso, realiza uma dupla filtragem do ar para oferecer uma maior proteção de saúde para você. Muito bem, esses aparelhos não são apenas econômicos, mas também representam um compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Com escolher um dos modelos que apresentamos, hoje você não só estará investido no seu conforto, mas também construindo um futuro muito mais sustentável. Para te ajudar a economizar ainda mais, além de economizar na energia, é claro, eu vou deixar o link de referência com os menores preços desses modelos aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe no comentário que responderei com prazer. Obrigado pela tua presença, valeu, até o próximo vídeo. Obrigado pela tua presença, valeu, até o próximo vídeo.